Bom, voltamos aqui, eu já coloquei lá a conta e a senha do contato Wi-Fi, tá? E aí ele me mostrou todos os relays que estão configurados. Eu vou adicionar os dois, adicionar o ambiente aqui, ele pede eu botar lá... Deixa eu ver qual que eu vou botar aqui no escritório. Pronto, agora já foi configurado. Eu já posso dar um comando no caso, vamos virar pra lá. Ok, Google, abrir portão. Já tá funcionando individualmente, né? Ok, Google, fechar portão. Aí no caso, eu posso dar comandos individuais, aqui tá os nomes, você consegue renomear isso aqui, tá? E eu posso vir aqui em rotina e criar um comando, um comando só, eu fazer várias ações, né? Tipo assim, igual eu vou botar aqui, ó, esse comando aqui, a caminho de casa, eu posso trocar o comando, tá? Eu posso nomear o que eu quero falar, eu vou deixar aqui chegando em casa mesmo. E aí, quando eu falar chegando em casa, o que que ele vai fazer? Eu botei aqui pra ele ligar o refletor e abrir o portão pra mim. Se tivesse mais coisas configuradas, você poderia, adicionando aqui, se tivesse um alarme, eu poderia botar pra ele ligar o refletor, abrir o portão e desativar o meu alarme da minha casa. Com um comando só, entendeu? Então, vamos lá salvar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí, nós vamos lá. E aí